Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do bolo, tu bota e não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do bolo, tu bota e não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lanço do sete não cansa Na onda da barra tu senta na vá Na onda do bordo, na onda do bordo Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso Esse é o Vitinho Alves, o maestro do momento Na onda do bordo, na onda do bordo Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lanço do bordo não cansa Na onda da bala eu sento na vara Na onda do bordo, na onda do bordo Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso Se não conhece, deixa eu ouvir falar Esse é o Vitinho Alves, o maestro do saco ouro que você Na onda do bordo, na onda do bordo Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso Na onda do lanço do set não cansa Na onda da bala tu senta na vara Na onda do bordo, na onda do bordo Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso Na onda do lanço do set não cansa Na onda da bala tu senta na vara Na onda do bordo, na onda do bordo, pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso